Olá, estamos aqui novamente para falar sobre o conhecimento. Eu gosto de dar uma continuidade dentro de um assunto e no outro, porque são bastante coisas que a gente precisa trazer. E também, quando eu me lembro de conhecimento, eu me lembro desses cérebros antigos que vinham para cá e o que a gente denomina muito hoje, mulher ou homem de conhecimento, o que a gente chama também de guerreiros da luz. Então, esses cérebros virem aqui para sustentar um conhecimento que carrega. E eles despertarem novamente, ou quando vier para cá, ou antes de voltar para cá, reencarnar. Tanto faz, no momento que despertar, mas houve em algum momento que alguma coisa desse conhecimento silencioso veio para eles, despertando essa chama dentro deles. A chama do quê? O conhecimento traga o quê? Ele traga uma responsabilidade consigo mesma e, consequentemente, com toda a humanidade. Uma responsabilidade de tornar o mundo mais feliz, de tornar o mundo mais paz, de tornar as linguagens entre os seres humanos mais maleáveis, mais flexíveis, mais fluídas. esses seres voltarem para cá, para caminhar sobre a terra, aprender as diferentes formas de lidar com as culturas, com as raças, com as tradições, com as religiões, com as filosofias, para encontrar uma linguagem comum, uma forma comum de se comunicar, para poder transmutar as formas nas quais cada um de nós vivemos, para poder ir buscando um conhecimento que ainda não faz parte de nossa vida, de nosso caminhar. Porque o conhecimento é alguma coisa que se busca, mas ele se busca dentro de nós. São portos que a gente abre para que esses códigos chegam. E eles podem chegar através de um livro, através de um mestre, através de um sonho, através de uma visão, através de uma conexão imediata com a fonte, mas de um lugar, esse conhecimento, ele chega. E é o conhecimento, a princípio, de si mesmo. Então, se conhecer, indo ao encontro da sua estrutura humana, no seu lado emocional, físico, mental e espiritual, a gente tem que se encontrar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que aprimorar todos os aspectos que somos na nossa individualidade para poder chegar ao todo. E para poder chegar a isso todo, a gente precisa de informação, de dados, de fatos. A gente precisa entender como que funcionam certas coisas. É igual um pedreiro. O pedreiro, se ninguém me ensinou para ele como é que constrói uma casa, como é que inicia uma fundação, como que ele vai saber? Ele vai saber através de uma transmissão, através de uma pessoa que ensinou para ele como fazer essa fundação para poder construir a sua casa. Então, o conhecimento, de qualquer aspecto que ele seja, é algo que tem que ir buscar para se encontrar. Então, eu vou lhe desejar uma noite maravilhosa, um dia melhor ainda, buscando esse conhecimento e uma ótima vida. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo.